Música Capitão aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal O vídeo de hoje é sobre Cyberpunk 2077 E eu vou falar com vocês se eu acho que vale a pena ou não comprar o game E os pontos fortes e os pontos negativos que eu estou achando do Cyberpunk como um todo E a minha experiência com o game até então Esses últimos dias aí teve uma polêmica danada gerada em cima do game né Não é à toa, pois o desempenho do jogo nos consoles base Xbox One e PS4 tem deixado a desejar E no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre uma carta que eles soltaram, uma nota E também comentar sobre todas essas questões do game Então sem mais delongas, bora pro vídeo E ah pessoal, antes que eu me esqueça A gente vai fazer um sorteio do Cyberpunk 2077 pra Xbox Eu tenho uma aqui de Xbox pra sortear E eu vou sortear lá nas minhas lives na Twitch Cola lá, vai ser na sexta-feira, dia 18, às 18 horas Eu vou estar sorteando essa aqui do Cyberpunk para Xbox E bora lá pessoal, a CD Projekt Red hoje soltou uma nota Que eu vou estar mostrando de fundo aí ela em inglês E também a versão traduzida Não foi traduzida oficialmente pela CD Projekt Red Mas a gente tem aí um site que traduziu muito bem E eu vou deixar na descrição os links pra ter acesso a essa nota Que a CD Projekt Red soltou para os fãs aí Sobre o desempenho e a entrega do Cyberpunk como um todo E bom, a gente sabe que os desempenhos, né O desempenho do game nos consoles bases Seja Xbox One ou Playstation 4 Inclusive em todas as versões, né Seja o PS4 Slim, seja o Xbox One S Tem deixado muito a desejar E por conta também dos bugs e problemas que o jogo tem entregado Mesmo em suas versões mais top, digamos assim Seja no computador mais top de linha Ou nos consoles de última geração Ou seja, o Xbox Series X ou Playstation 5 Ele também tem deixado a desejar E a CD Projekt Red soltou essa nota E basicamente resumindo aqui o que foi dito nela Foi dito que eles estão cientes, né De que a versão dos consoles base PS4 e Xbox One Não foi entregada conforme o prometido E abriram ali a questão do reembolso Basicamente essa carta deles Diz que se você quiser fazer o reembolso Você tem todo o direito aí E pode estar entrando em contato com O suporte respectivo, né Seja Sony ou seja Xbox Pra solicitar o reembolso Mas eles pedem ali um voto de confiança Pra acreditar nas próximas atualizações Que elas vão vir pra corrigir e muito o game E talvez você continuar ali com o jogo É um pedido ali, digamos assim De confiança da CD Projekt Red E eu vou comentar aqui agora Sobre toda essa situação Sobre o que eu acho Sobre como tem sido a minha experiência com o game De fundo vocês já vão estar vendo O meu gameplay de Cyberpunk 2077 Que eu fiz na minha última live Que foi no dia 14 hoje Lá na Twitch E a gente tá com um total aí De 8 a 9 horas de game somente Pra vocês terem uma ideia Com 6 horas de jogo Foi quando eu terminei o prólogo O jogo tem um dos prólogos mais longos Que eu já vi na minha vida Na história dos games E você começa de fato Você realmente começa no game Depois aí de umas 6 horas jogadas É claro que tem como você zerar ele bem mais rápido Em torno de 20 a 30 horas Fazendo as missões principais Mas ele tem muitas missões secundárias E muita coisa pra fazer Mesmo E aí ele pode levar mais Muito mais horas do que isso E essa gameplay que vocês estão vendo de fundo É no meu Xbox One S E eu utilizo o aplicativo Xbox Companion Pra transmitir a tela Por enquanto eu não tenho uma placa de captura Dedicada ali 1080p60 Que entregue a resolução máxima que eu puder Infelizmente eu tenho um pouco ainda De problemas ao entregar uma imagem 100% A imagem não sai como eu gostaria que fosse E muito em breve eu pretendo solucionar isso aí Com uma placa de captura da Avermedia E aí poder entregar pra vocês A resolução mais fiel possível E o que tá acontecendo é que Por mais que tenha esses problemas Que eu falei né Sobre a minha captura A minha transmissão ela tem deixado o jogo Um pouco mais bonito Do que o que eu de fato vejo jogando Sim a resolução do game No console no Xbox One S Tá bem abaixo do esperado Não tá rodando a 1080p por exemplo E eu acho que eles conseguiriam fazer isso acontecer Mas por algum motivo Esse jogo não vai rodar a 1080p Nessa geração de consoles E como eu disse A minha captura ali Ela acaba deixando um pouco mais bonito Até porque eu renderizo os vídeos a 1080p Então acaba dando uma polida Acaba dando uma Uma suavizada na imagem como um todo E não fica tão embaçado Quanto na hora que eu tô jogando Na hora que eu tô realmente vendo ali A tela Mas eu garanto pra vocês Que tá uma experiência bem embaçada E ali abaixo dos 1080p Que é uma coisa que incomoda bastante O outro ponto que incomoda muito É a renderização Dos bonecos né Dos personagens Ou do mapa Do cenário em si A renderização Não tá muito boa Em diversos momentos Você tem que chegar bem próximo Colado no objeto Ou no personagem Pra renderização acontecer E de uma forma geral Assim os detalhes Como detalhe de barra Cabelo Esses detalhes assim Não são muito bonitos também A gente já viu resultados Muito melhores nessa geração O próprio Red Dead Redemption 2 Mas sinceramente pessoal Todos esses pontos Que eu falei aqui Não são os pontos Que eu exatamente procuro Num game como esse Ele é um jogo de mundo aberto Extremamente complexo Com missões muito complexas NPCs extremamente complexos Uma árvore de habilidade Complexa pra caramba também Muitos pontos a ser distribuídos ali Afinal é um RPG Muitas coisas pra gente personalizar Enfim O jogo tem entregado sim O que ele promete E de forma boa Muito bem Tem entregado muito bem Todos esses recursos E os momentos de gunfight Os momentos de stealth Os momentos de realização De missões De cutscenes também E dos personagens O carismo dos personagens Tem me agradado bastante Acredito que eu não vou Me decepcionar com a história Não Mas é uma pena Ver o jogo rodando assim No Xbox One S Eu com as duas lives Que eu fiz de Cyberpunk Até agora Não tive tempo de fazer mais E focar no game Eu ainda não Consegui desembolar muito Mas como eu disse pra vocês Eu já tô com umas 9 horas E nessas duas lives Que eu fiz Eu me diverti Pra caramba Por mais que tenha Esses bugs Esses problemas Eu estou me divertindo Muito No Cyberpunk Mesmo estando jogando Nessa versão Do One S Então sim Eu diria que vale a pena Sim você comprar o Cyberpunk 2077 Ele é um jogo que entrega Demais o que ele promete No termo assim Do jogo né Da história Do desenrolar Porém Ele tem bugs Muito chatos Inclusive Alguns bugs Que tem impedido As pessoas De passar certa missão Que tem Sei lá Algum NPC tem bugado E aí você tem que reiniciar A missão Ou algo do tipo Até então Não aconteceu isso comigo Espero que não aconteça Espero que não aconteça Com ninguém Na verdade E infelizmente Esse tipo de bug É muito chato mesmo E eu acho certo A CD Projekt Red Vim ter falado Sobre o reembolso E por mais que ela não falasse A gente tem todo o direito De solicitar Esse tipo de coisa Vamos combinar Até porque o jogo Ele veio com problemas Que não deveria ter vindo Até porque também Foi adiado Várias vezes Justamente Para tentar entregar O melhor possível E acabou dando No que deu Então sim Eu acho que vale muito a pena Você comprar o Cyberpunk Sim Se você gosta Da temática Se você curtiu O que você viu Até então Mas saiba que Se você for jogar Nessa geração atual De consoles Você vai sofrer bastante Seja no FPS Na resolução E até mesmo Na renderização De objetos Em diversos momentos Se tinha como O jogo ser muito melhor Que isso Nessa geração Sinceramente Eu não sei Eu percebo Que o meu One S Ele está se esforçando Muito e muito Mesmo Para entregar Isso que tem entregado E aí eu não sei Se ele aguentaria Entregar Coisas melhores Por exemplo Eu acho Que uma resolução 1080 Ele poderia Se entregar E infelizmente O jogo Não está rodando A 1080 Então Esse tipo de coisa Eu não sei dizer ao certo Mas se for para a gente Acreditar na empresa Se for para acreditar No que eles falaram Tudo indica Que não Tudo indica Que não tem como E que As próximas atualizações Vão corrigir Muitas coisas Mas que o jogo Vai ficar Extremamente inferior Comparado As versões De Next Gen E de PC High Ends Isso aí foi dito Nessa declaração Também Então a gente Não pode esperar Muito mais Nessa geração Infelizmente É uma pena Na minha opinião Eu acho que tinha sim Algumas coisas Tinha como Algumas coisas Serem melhores Mas enfim Muito em breve Eu vou trazer o gameplay Do Cyberpunk Para vocês No Xbox Series S E eu já estou providenciando Também a placa de captura Para a gente poder pegar a imagem Da forma mais fiel Possível E lá eu espero ver Um cenário diferente Espero ver coisas melhores Estou torcendo Para que esteja bem A versão Pelo que eu andei vendo Aí na internet Parece que está Uma versão Muito melhor E infelizmente Essa versão Da nossa geração Do Xbox One S Deixou bastante A desejar Mas como eu disse Eu acho que sim Vale muito a pena Você pegar o Cyberpunk Se você entrar de cabeça Ciente de que vai ter Bugs e problemas Nessa geração De que Digamos assim Não deveria ter E que você vai ter Que enfrentar E certos problemas Como Travar a missão NPCs que dão problema Ali e você não consegue Continuar a missão Esse tipo de coisa Eu tenho certeza Que eles vão arrumar E isso aí É problema grave demais Para não ser arrumado Agora Bugs de ficar Coisa flutuando Talvez de algum carro Passar Paredes invisíveis Ou algo do tipo E esse tipo de coisa aí Eu tenho certeza Que vai continuar acontecendo Mesmo que Em frequência reduzida Dependendo das atualizações Mas infelizmente Vai continuar acontecendo Muito nessa geração De console Então é isso Cyberpunk acabou Deixando a desejar Demais no seu desempenho E eu não sei dizer Se é uma questão deles Ou se o hardware Realmente não está conseguindo Rodar o que eles Planejaram Mas enfim O que importa É que o jogo Foi anunciado Para essa geração E eu queria muito Que ele tivesse saído melhor Mas de qualquer forma Se você gosta muito Da temática E está pronto Para começar aí Nesse universo Cyberpunk Eu tenho certeza Que você vai gostar Muito do jogo Agora se você quiser Focar demais nos detalhes E estiver esperando Um gráfico surpreendente Uma movimentação surpreendente Um frame muito estável Aí já é uma questão De você pensar Na próxima geração Para poder jogar O Cyberpunk Não vale a pena Jogar nessa geração Se você for entrar Com uma expectativa Muito alta De receber Uma coisa de Extrema qualidade E a gente sabe Que os preços Aqui no Brasil Deveriam trazer Esse tipo de coisa Lá fora o jogo Sai a 50 dólares Mas aqui no Brasil É 250 reais Enfim Eu já estou estendendo Demais esse assunto Infelizmente Ele veio quebrado Em diversos níveis Na geração atual Ele está quebrado Demais Aí vem a questão Dos PCs Cada PC que tiver Melhor Quanto mais caro For o seu PC Quanto melhor For o seu PC Mais vai rodar ele melhor E nos consoles De próxima geração Parece estar entregando Uma experiência Bem aceitável Já seria ali Digamos assim O último nível De quebrado O nível bem mais aceitável Do que o dessa geração Infelizmente Então eu não sei Se o jogo rodaria Teria como rodar melhor Mas ele está Nessa situação Porém Como eu tenho me divertido Demais E eu tenho achado A história muito boa Eu recomendo sim Você adquirir o Cyberpunk E se possível Adquirir Para rodar já No console De próxima geração Espere com paciência Não fique querendo Entrar no hype Agora Até porque também É um jogo de história Fuja de spoilers Fuja de pegadinhas Na internet Tenta evitar ao máximo Esse tipo de coisa E foca ali Em você ter A sua melhor experiência Com o Cyberpunk Porque ele é um jogo Que sim Vale muito a pena E a gente vê aí O compromisso Da CD Projekt Red De atualizar isso tudo E de melhorar Da maneira que possível Que eles estão Prometendo entregar Mas então é isso Pessoal Espero que vocês tenham curtido As informações As minhas opiniões Sobre esse assunto Comenta abaixo O que você acha Também Se você acha Que não vale a pena Se você acha Que vale a pena Como eu disse Cyberpunk é um jogo Que está entregando Sim tudo o que ele promete Porém Com um desempenho Muito abaixo Em diversas plataformas Então vamos torcer aí Para melhorar Toda essa situação Para quem vai continuar No jogo E para quem pretende Adquirir futuramente Porque ele é um jogo Que sim Tem muito potencial E não se esquece Pessoal do sorteio Que eu vou estar fazendo No dia 18 Às 18 horas Lá na minha Twitch O link vai estar aqui Na descrição desse vídeo Para você poder participar E eu vou estar sorteando Uma aqui Do Cyberpunk 2077 Para Xbox Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Valeu falou E até o próximo vídeo